O que me anima é ver meus dentinhos todos branquinhos a brilhar pra mim Hoje o TJ veio até o Fundão para conferir um serviço bem bacana. O Departamento de Cirurgia Oral da Faculdade de Odontologia da UFRJ oferece atendimento à comunidade. Aqui são realizados procedimentos de cirurgia oral de todos os tipos, pelos próprios alunos, desde os procedimentos mais simples até os mais complexos. No quarto período, os alunos vêm para a teoria da cirurgia, fazem treinamento em manequim, treinamentos em laboratório para depois executarem esses procedimentos na clínica. A cirurgia 1 é o primeiro contato do aluno com a cirurgia. Ele aprende anestesia, aprende um pouco de anatomia, princípios de cirurgia simples a retalho. E na cirurgia 2 é mais, alguns procedimentos mais complexos e eles operam mais. À medida que esse aluno vai evoluindo no processo de aprendizado, ele começa a fazer cirurgias de maior complexidade. Então eles fazem atividade clínica entre o final do quarto e o quinto período inteiro. A triagem é feita mais aqui pelos alunos mesmo. As pessoas chegam ali na recepção precisando de ajuda, com indicação às vezes ou só com dor. Aí o aluno faz a anamnese, entrevista o paciente, chama o professor, tira uma radiografia e avalia o caso. Se for o caso de extração, ele pode fazer no mesmo dia. Tem muita gente que não tem a oportunidade de fazer isso em lugar nenhum. E aí aqui a gente ajuda bastante gente. Os procedimentos de cirurgia 1 são realizados às quartas pela manhã e às sextas-feiras de manhã e à tarde. Os de cirurgia 2 são realizados às terças pela manhã e às quintas-feiras de manhã e à tarde. O horário de funcionamento é de 9h a meio-dia e de 2h às 5h da tarde. As meninas colocaram no zap pedindo uma pessoa para vir fazer a extração e eu estava precisando muito. E aí dei a sorte de pegar duas princesas maravilhosas que me receberam super bem aqui e elas removeram três dentes. Transcorreu com maior tranquilidade, extremamente seguras fazendo o trabalhinho delas. Adorei, quase cochilei na cadeira e já vou fazer a segunda extração hoje de mais três dentes. Mas estou super segura, adorei. Recomendo a todo mundo que pudesse participar do projeto porque é muito bacana, muito bom. Eu sou Catherine Barbosa para TJ UFRJ. Meus dentes brilham como estrelas lá do céu São lindos como o do...